CYBERPUNK 2077 Eu queria deixar pra gente ver pelo menos a última missão, ver como que muda, se talvez vai ter alguma missão a mais E aí sim eu compro a DLC e a gente joga a DLC Eu sei que vai vir todo mundo jogar já a DLC, eu vou ficar por último como sempre né, mas é, depois a gente vê isso Vamos direto para A Like Supreme Não sei, A Like Supreme? Sei lá, deve ser o negócio do show lá Beleza, estamos aqui no bar Red Dirt, Terra Vermelha, beleza À noite Eu acho que tá à noite né, tá Fala aí galerinha E aí Vê? A gente vai tocar aqui Já arranjei uma coisa Não sei se você sabe, mas há muito tempo tinha um Silverhand É, parece aqui Parece uma guitarra antiga Valeu por ajeitar tudo pro show Relaxa, o Carrie nem consegue limpar a bunda sem minha ajuda Imagino que o Silverhand também Pior, pelo menos o Carrie fazia o que eu mandava, não me dava problema Tá empolgada pro nosso show? Estranho É como se eu fosse fingir ser eu mesma Mas sem o Johnny Nunca achei que sentiria saudade dele, mas porra, sinto pra caralho É, isso aí Ele todo felizão Que tal você me contar o que rolou com o Harry? História antiga Ele sempre se afundava na merda e eu tinha que ir lá, salvar ele Ah, é o carinho do caminhão o tempo todo Nada disso Até consegui um bico pra ele numa banda decente O Harry parou de se drogar, se recuperou e melhorou muito Foi quando ele me chutou da vida dele Que beleza Ah, ele não precisava... E o que rolou depois? Você gosta desse tipo de drama? Ele me chutou e festejou com os amigos por um mês Depois ele foi enxotado porque começou a ficar maluco Desbarrei com ele na rua Dava só o bagaço O idiota desmaiou Tentou abrir ferida antiga comigo E o que você fez? Larguei ele lá Fiz questão de fazer com que ele não me achasse mais E depois... Jogou um caminho de cimento na piscina Cadê o Harry? Não, eu não lembro quem fez isso Deve chegar daqui a pouco Ele me disse que tu toca bem É melhor ser verdade Porque a gente nem vai passar o som Pois é Não vou decepcionar a casa cheia Sinceramente, nem sei quem é essa galera toda Gente, criatória O Carrie não queria chamar muita atenção É É o que veremos Eu nunca nem vim nessa parte da cidade Você acha que a gente ficou sabendo? Claro Essas hienas Melhor se preocupar com o substituto do Harry O Carrie chamou o Drowzen da Cutthroat pra tocar Conheço ele, já vi tocar E aí? Ele manda bem? Ele é bom Só bom Você que é o mistério aqui Obrigado Não deixa ninguém ver Mas se eu começar a vomitar sangue? Tenta não fazer drama Essa é a grande noite do Keller Acho que a Nancy pensa que eu não vou conseguir acompanhar Tá E ela tá errada? Talvez sim Ah, vou eu de novo tomar remédio, né gente? Ah, tem as músicas dele Resenha do novo álbum Ah, bom Eu vou ver se tem algum Ih, só porcaria aqui Algumas historinhas Então O que eu faço? Eu vou só buscar as coisas aqui E a gente vai tomar o remédio Por que não? Só pessoal, só De boa Ah, muito bem Já dei uma voltinha aqui Vamos Entrar no banheiro Deixar aqui pra ninguém ver E Ah, nossa Tem que ser dentro do banheiro mesmo Não sei se é uma boa ideia Eu sei lá Acho que não é uma boa ideia E só fala agora Tá piorando Talvez esse show não valha a pena Tá, então vá lá e toca Eu só vou ver limpar o sangue do ouvido Limpar o sangue do ouvido Tá bom Você ganhou Vamos lá Divirta-se Chegou a hora do Johnny Caramba O remédio é forte, hein Porque Nem o olho direito Já tá passando mal Agora eu vou falar desse jeito Agora eu sou o Johnny Ih, olha lá Vamos arrebentar Ixi É Agora eu já Me idionizei Já Fale com o Kerry Aí achei você Caramba Da Cutrope Aí, sou o maior fã Tu também? Eu tenho todos os álbuns E tipo Nunca sonhei que um dia Ele tá no mesmo barco que você Você quer falar com o Astro Eu tô aqui E vê se para de tremer Acho que eu tô tremendo igual Ou pior A plateia tá te incomodando Ou sou eu? Vai se foder Também senti saudade É, vamos lá O guitarrinho antigo, cara Beleza Vamos nessa E aí? Vamos assistir um showzinho Eu vou ter que jogar alguma coisa ou não? Só? É, só É que belezinha Olha, eu tô tocando mesmo Vixe, desse jeito O Johnny não vai querer Sair do meu corpo não, cara Olha Eu vou ter que cortar Porque eu acho que é uma música Então a gente vai deixar Caramba Mas que merda O que foi? Foi uma boa Eu fiquei Bem nervoso Por causa disso Achei que tinha que provar Alguma coisa A mim A você E pra sei lá Mais quem Mas tudo que rolou Foi Diversão Mais nada Ué Não é Não é isso Não Foi a primeira E a última Nesse caso Toma Isso aqui É uma lembrancinha Tem certeza? Não vou tocar sem você Não seria a mesma coisa Já entendi Qual é a sua Mas vou tocar Assim mesmo É Eu acho que eu vou editar Talvez a parte completa Porque É uma musicona gigante Mas apareceu algumas ações E eu cantei junto Com o carinha ali Provavelmente ele se entendeu Com os Colegas dele Nossa Esse negócio de ficar passando De um pro outro Johnny Ele Foi embora Né É Mas ainda consegue Te ouvir Valeu Mas Eu não tô muito afim De brincar De telefone sem fio Com a lenha Agora não Tô louco, mano Precisa apontar Pra mim Tô louco, mano Gostou do show Tá Deixa pra lá Relaxa Parece que eu apaguei E acordei 50 anos atrás E volta ao trabalho Você cuida, vê A gente se fala É, foi legal, não foi? Legalzinho Que o Carrie Deu um vazare Vazare Acho que ele precisava Muito ir embora Ele deve tá compondo Uma música nova agora Não é o que você queria? Fazer ele se sentir melhor? Melhor Mas não é lá Essas coisas Johnny Não me abandona mais Não posso viver sem você É disso aí Que eu quero distância Espero que tu não me peça mais nada Sim Então vai fazer as tuas coisas Preciso falar com a Hanako Rápido Tranquilo Tu que sabe Vamos É Eu ainda tô morrendo, né gente Fazer o quê? Legal Missãozinha Infelizmente Acho que eu não vou poder Passar a música toda Mas Só em alguns pontos Ele Só interagir lá Por Fingir se é o Johnny mesmo Maneiro Gostei É uma missãozinha Só por Por história mesmo Da hora Muito bem Estamos próximo da Ember Lá E tudo mais Mas eu não vou pra lá Mas vamos continuar fazendo Missões secundárias Pelo menos até É Falta bem pouquinho aqui Vamos Vindidismo por Questão de classe Eu acho que isso aqui Tá há tanto tempo Que eu nem lembro Mas Onde que é Esse tipo de missão Cadê meu carro? Aqui Ah, veio o carrão Super rápido Nossa, esse carro é muito da hora Eu sei que eu já falei No último episódio Mas esse carro é muito bom Do Rayfield Do Rayfield É Dois quilômetros e pouco Eu poderia pegar um atalho Mas eu vou dirigir um pouco Vamos até Ah, legal Estou chegando no meio Do lixão Aqui É Aqui é realmente um guichão Eu acho que essa Era umas missões mais No comecinho mesmo E eu acabei não fazendo ela Nossa, esse carro é muito da hora Ah Será que eu tenho que Usar alguma coisa aqui? Cadê? Estou Tem alguém por aqui? Não, parece que tem um carro junto É pra roubar o carro Legal Por enquanto Tudo beleza Deixa eu ver se tem algo pra Ir É, tem locais pra Fazer alguma coisa aqui Carro quebrado Pink Tem alguém aqui? Parece que não, hein? Entra aí Será que essa aqui é algo Que eu já tinha feito antes Lembra de ter vindo Passado Em algum local assim, né? Ah, eu acho que era uma missão De roubar um carrinho Só que os caras aparecem depois, né? Já faz uma data, hein? Coisa velha O que é que temos aqui? Debaixo do capô Verifique se o carro é antigo Pera aí Eu posso abrir alguma outra coisa? Ah, eu tinha meus itens aqui É, eu não Caramba Não lembro nem O que que tinha aqui Só tem item antigo Só É o meu carrinho? Ah, é o Tá certo, é o meu carro Ah, legal Verifique Embaixo do capô Tá quente O motor tava ligado agora há pouco Alguém tem que colocar uma coisa no motor? Bobina Entrada nova E alguém com certeza consertou a cambota O que que foi agora? Cambota Verificar Radiador Não, cara Novo Mas usado Reciclado de algum outro lixão Alguém Alguém pôr a ventoinha de resfriamento e abasteceu o fluido de freio Mas Com água Tá Acho que vai dar De freio com água Ô Que Tira a mão do meu carro Que seu carro, bicho Que Não O carro é meu Não E por que ele deixar ele dando sopa por aí? Água no fluido de freio, né? Ahn Não te interessa Não interessa Não interessa? Eu tô dando todo o meu suor e todo o meu sofrimento nesse carro Só pra fazer ele andar de novo Ahn Devia ter começado com o motor de passo Devia ter começado com o motor de passo Seria mais rápido Eu sei do que eu tô falando Quem disse? E por que? O motor de passo controla a Entrada de ar E o combustível Isso Exatamente Caralho Troquei o acelerador todo Erro clássico de iniciativa Eu sou o dono de verdade pra reconhecer a caranga Eis, no caso O carro é meu agora Assim que eu acabar com esses ajustes Eu vou sair dessa porra de cidade sem olhar pra trás Por que eu tô desesperando? Quanto desespero? Por que quer ir embora? Tu não ia entender De jeito nenhum Fala sério Conta aí, pô Contar o que, caralho? Olha em volta Sujeira Potridão e lixo Você tá no lixão Eu não quero viver aqui Não agora Eu compro o carro do centro Não Pode ficar com o carro, eu tô cheio de carro Correia de tempo Tá toda enferrujada Timing belt Nossa, correia de tempo não Correia dentada Fala isso Acho melhor trocar ela Senão ela vai arrebentar Se tu forçar um pouco E passar dos 50 Peraí, calma lá Tá dizendo que Eu posso ficar com ele? Isso mesmo Pode ficar Nem seria tão útil pra mim mesmo Não é um veículo Pro ambiente urbano As estradas te esperam, mocinha Caramba Valeu Nem sei o que falar Olha só O nômade plantou raízes Será mesmo? Não sei É difícil remoer isso Quando tu tem a porra De uma bomba relógio na cabeça Se serve de consolo Essa porra de bomba relógio Se sente uma merda também Eu sei, Johnny Vambora Esse lugar já tá me dando calafrio Beleza, é Legal ver o carrinho antigo Mas se alguém tá cuidando dele Apesar de que ruim Colocar água no fluido de freio Completamente errado Mas Tá bom Espero que ela tenha Uma boa razão O que ela vai fazer com o carro Eu acho que eu não posso falar mais com ela Lana Prazer em conhecer Tá beleza Vamos pra mais uma É Perigo muito baixo Porque era só uma historinha Do Lana Maneiro Eu vou tentar fazer Todas essas Os Pena Porta Soco na cara Que eu nem lembro como é que luta Mas A gente poderia começar Pelo muito baixo É mas Peraí Ah Encontrar todos os grafitos Ainda não achei Tiro ao alvo Nossa Isso aí é lá no meu prédio Caramba Essa aqui é a mais antiga Acho que eu tenho É Vamos tentar fazer uma Corrida da Claire Que se eu não me engano Se eu for com o meu carro Agora Aí já era Eu não lembro nem onde que eu deixei ele Não tá nada pra frente Ai que beleza Agora tem um carro Super Rápido Nem compensa ficar mais com o carrinho antigo Tadinho Tô chegando na corrida aqui Mas Tem alguns carinha Que são inimigos aqui Civis Repruta da gang 6 É vou só passar aqui Tomara que eles não Queiram fazer alguma coisa Parece que não Tom de burro Ligue pra Claire Ah ok Claire Fala aí Será que vai ser com o meu carro Não Santo Domingo vai ser com o dela Não é? Vê Tá pronto pra próxima corrida? Já tô aqui Só te esperando Quer dirigir o teu carro? Ou Eu levo a minha fera? Eu diria que é Santo Domingo Eu vou tentar ir com o meu Mas provavelmente eu vou Com o meu carro Eu vou perder porque Fico mais à vontade nele Sabe qual é? Claro O seu então A gente se encontra no rancho? Se for na cidade Beleza Agora se não for Eu tô ferrado Sente-se no banco Espera a Claire Beleza Meu carrão já tá lá já Cadê Claire? Fala a Claire Olha que carro que eu consegui Aí vê Vou olhar debaixo do capô Antes de começar Só pra ter certeza Mas fica perto Só pra garantir Você não tá com medo De acabar na vala? A corrida? Ué Como assim? Não tô falando Só de hoje Bom Pode até ser Ou amanhã Ou depois de amanhã Uma amiga morreu Eletrocutada Por uma torradeira Na própria cozinha Que droga Então, sabe É isso aí O que será, será O que será, será, será Você acha que a gente Tem uma boa chance? Vai ser difícil Vencer do Luigi E a Margot Tá atirando pra ele hoje Aham E daí? Ela adora um tiro ao alvo Mas não pensa nisso Não deixa de atrapalhar É claro Se concentra no percurso Que eu cuido da parte legal Pelo menos eu vou só pilotar Vou olhar os pneus Antes da gente continuar Beleza Tá bom Bom É, tem uns carros Que parecem rápido aqui, né? Caminhonete que parece Igual a dela Eu acho que tá de boa Meu carro super rápido Que freia rapidão também Entra aí, Claire Aqui são os motores Nem precisa Bora Quero sentir aquele cheiro De gasosa queimar Quero ouvir os roubos Até sangrar o ouvido Ah, do jeitinho que eu gosto Vamos pra contagem regressiva Três Dois Ó a rapidez, hein? Nossa, nossa Tô vendo Tá todo mundo na minha frente Aí, ó Meu carro é bom pra isso Uh, beleza Frear e virar Também sou um piloto ótimo, né? Beleza É, deu pra eu chegar em primeiro aqui, hein? Ai, caramba Agora eu vou começar a atirar, né, gente? Mas vamos lá Vou tentar Completar Uh Aí Vai ser complicadinho Caramba A gente tinha passado aqui antes Que da hora Dá pra ganhar Com certeza Tô indo rápido pra garota Ó Freia Vira Passa Que beleza de carro Ó Uh 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 Chegou no meio Da terra Meu Deus Ai Não Ai, meu carro Tá maluco Droga Droga Tô no final da corrida Ah, ainda dá Ainda dá Vamos lá Atira nelas E aí, Clem Tem que dar uma ajuda pra gente Caramba Bem no finalzinho Entrou no meio da terra Eu me ferro Só lá cuidado Tô querendo passar Quero ver Duvido É, já tentaram passar e conseguiram Uh, deve ter pra recuperar Tem que ter cuidado com terra Ah, ou derrapagem Droga Vai, 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 vai Aí, falta mais uma Finalzinho agora E Vencemos Beleza Uh Finalzinho ali foi complicado Primeiro lugar, vé Puta que baril Ganhamos Passamos pra final Caralho Aí, ó Aí sim, porra Não para ainda Vai um pouco mais Pra quê? Vê Preciso te contar uma coisa Tá Fala aí Senta aí E vê a mágica acontecer Ó, caramba Três mil pontos Só por ganhar Caramba, que local dá Caralho Que vista irada É Eu sempre vim aqui com o Jim Você queria me falar alguma coisa? Lembra que eu falei do Jim antes? O meu marido Sim Era o teu parceiro de corrida, né? O cara mais fofo que eu conheci A gente era amigo antes da minha operação Ele levou Narcissus pro hospital Disse que simbolizavam um novo começo Foram casados por muito tempo? Doze anos O louco O Jim achava que a gente nem ia chegar nos quinze Disse que ia me convencer a botar um implante Tava até preparando uma surpresa É Tem problema se eu perguntar Por que tu não tem cromo? Eu amo as máquinas, V Sério Mas eu não quero virar uma É estranho Um pouco, eu acho Mas tá de boa Jim A única pessoa que poderia me convencer A dar uma cromada De cromada Acho que nunca vamos saber Se ele conseguiu, né? É Por que você tá me falando? Por que que tu tá me falando Do Jim Agora? Só lembrou ele, só Ele morreu numa corrida Ano passado Na final Mas não foi uma morte qualquer Tá dizendo que sente culpa Pela morte dele? Eu? Por que que tu acha isso? O Peter Sampson matou ele Um rato-corpe Um filho da puta de marca maior Deixa que não é peguei Me fala mais E qual é desse corpo aí? Não importa muito Ele era só mais um adversário pra mim Mas Pro Jim O Jim e o Sampson Tinham uma história Alguma coisa aconteceu entre eles? O Jim nunca admitiu nada Mas É Tinha alguma coisa Alguma rixa Eles tinham uma rivalidade No rixa E Quando o Sampson ficou em primeiro O Jim ficou muito puto Aí o que aconteceu com o seu marido? Não lembra? Como é que teu marido morreu? A gente tinha chegado na reta final Quando o Sampson passou voando Na nossa frente Tava certo da gente não ganhar Daí o Jim acelerou com tudo E aquele merda Freou com tudo Ah, que droga O Jim também precisou frear Mas Perdeu o controle Mas Não é assim que A corrida funciona? Não Você não entende A pista tava vazia Pra linha de chegada Ele ia ganhar Foi Premeditado Ah, então tem mais Então isso não é Só negócio Ganhar Não é importante Pra você Isso mesmo Ganhar é o caralho Quero sempre ser um morto E esse é o teu melhor Plano pra vingança? Ganhar dele Só vou morrer na pista O tempo todo Vai parecer um acidente Só mais um dia na pista Tudo dentro das regras E se ele não E se o Samson Não aparecer pra corrida E aí? Tá bonito mesmo Ele vai aparecer Ele não ia perder A chance de se gabar Aquele babaca Ele ganhou o circuito Ano passado Ele não vai deixar Isso passar em branco E eu? Tu quer minha ajuda Pra acabar com ele? Matar o Samson É mais importante Do que o primeiro lugar Se for pra escolher Desculpa a mente Pra você ver Já que ela quer isso Vamos ajudar ela Significa muito pra você Significa tanto assim Então é Vamos enterrar esse cuzão Obrigada Isso É muito importante Pra mim É nóis Te vejo no final Com certeza Até ver Beleza Agora temos O porquê das corridas Não é simplesmente Só correr É Velozes e furiosos Gente Bom E também que eu não Arrebentei meu carro Estou arriscado Só Muito bem Vamos pra mais uma Acho que agora A outra vai demorar Quando ela aparecer Devia secundário Noite preta Leia as mensagens Do remetente desconhecido Essa aqui Eu não Não sei o que é não Para que não seja Muito longe também Não Espera aí Ah Leia as mensagens Então é Tipo Telefone É Qual o Remetente desconhecido Nossa Eu tenho um monte de mensagem Não vi nada Eu não sei qual deles é Bom Vamos ver Todas as mensagens Porque eu não lembro Qual que Ah Aqui Número desconhecido Vamos nos encontrar No motel No hotel Quarto 210 Quem Que tu quer Não importa quem seja Tá Pelo menos eu sei onde que é Vamos Só sair Ah Agora sim Agora atualizou Ah É muito longe daqui Quatro quilômetros Ah Então não vai ter como não Gente Eu vou usar Não tem algum Local de Aqui ó Virante da represa Lembrei que tinha ele pra Poder ir pra lá Dá uma voltinha E vamos embora Beleza Estamos aqui de novo No motel No hotel Que foi onde a gente Fez aquele serviço Pro Carinha lá E Eu morri depois Agora tem uma cliente Misteriosa aqui Isso aqui eu acho que era Pra ser alguma missão Que eu deveria ter feito Bem antes Mas vamos lá Custa nada a gente Fazer Olá Tá bom Só entrar então Já tava achando Que não ia aparecer Eu não devia Pra falar a real Por que não? Prefiro trabalhar com canais Gente que evita canal Normalmente não é coisa boa Só tô pensando na minha privacidade É você e todo mundo Todo mundo Quer privacidade Pode até ser Mas não tanto Quanto eu Mulher inteira Cromada É você Ela não é a Lizzie Weezy? Eu mesma É caraca Lizzie Weezy Ela vai ser importante Eu acho que é na DLC Não vai Que maneiro Mãe inteira Cromada Tá Qual é a parada? Que da hora Acho que dá pra adivinhar Eu tô com problema WD-40 WD-40 Boa pergunta Foi um ano complicado Bloqueio criativo Eu não sei nem dizer Quando foi a última vez Que eu fiz alguma coisa decente Pra piorar Eu me apaixonei Ah Que bonito Isso não é nenhum problema Não é a pior coisa do mundo Pra mim É Eu tenho uma coisa pra dizer É uma distração Eu preciso me concentrar Na minha arte Então A gente tá falando De um cara De uma mina Merda Essas mãos Às vezes Eu só esbarro num troço E já sai fagulha Pra todo lado Que saco Enfim Um cara O nome dele é Leah Leah Norton Estamos junto Há alguns meses Mas eu tô achando Que ele tá me traindo Ih Ó Esse tipo particular Agora Por que tu tá suspeitando dele? Aff É tão clichê Que eu tô até com vergonha Tá com sílice? Mala baixinha Num telefone no banheiro Uns recibos estranhos Reuniões secretas No meio da noite Desconfia de alguma coisa específica? Memória Esse Esse é um assunto complicado Por que? DDR3 DDR4 A gente ainda não tem essa intimidade toda Vê? Se confrontou ele? Tô tentando ajudar com ele Jogando a cara dele? Você é uma graça Tô tentando ajudar só A gente nunca tá sozinho Nunca mesmo Tem sempre assistente Representante Maquiador Tô suspeitando Se eu parar de sorrir pra ele Por um segundinho Vai aparecer em todos os grita-anúncios Da cidade Saquei Não Você não sacou Não até sentir na pele Milhões de olhos em cima de você O tempo inteiro É uma bênção E uma maldição É Fama, né? Liam Norton Também não sei Quarentão Sensível Nunca quis nada da vida Sabe como é, né? Ah, que bom Acho que sim Como vocês se conheceram Então Ele é meu empresário Ih, olha lá Eu sei o que tá parecendo Não era a minha intenção Ele nem faz o meu tipo, mas Ele deu todo o dinheiro, né? Nosso corpo pode ser de cromo Mas o coração Você sabe como é que é, né? Cego, burro e teimoso Ah E onde que eu vou entrar? O que que eu vou fazer nesse mês? Provas Aí eu vou terminar tudo De verdade Hum O Liam vai pra Wright O tempo todo Eu acho que ele encontrou Tirar a foto, talvez? Eu quero saber quem é Você descobre pra mim? Descobro Ah, vamos falar de grana Só porque eu tenho You find me here Você vai receber Assim espero A pergunta é Quanto? Misericórdia Que prosaico Sei lá Rios e rios de dinheiro Tá bom assim? Hum Te falar Pra nós meros mortais O prosaico importa Às vezes acaba sendo a diferença Entre a vida e a morte Nem vem com o sermão Quer o trabalho ou não quer? Sim Pode contar comigo Conta comigo Isso foi a cadeira Não foi Lembra que eu quero detalhes Detalhes concretos Gravações ou fotos Se der Claro Pode deixar Lindo Pode ir Ah, valeu Lizzie Vá pra Wright à noite Pergunte sobre o Liam Ai, que beleza Investigação De casal Eu nunca estive aqui Lizzie Voltando de costas Ah, beleza Temos que voltar agora À noite Ah, uma pena você ter vazado Logo depois do show Não é nem pra gente conversar direito Não sei nada quase sobre você Somente que tá passando Por um monte de merda Ah, ele que foi embora mais cedo É mesmo, né? Talvez Enfim, foi massa pra grava Deveria ter gravado Porque você não deve ter visto Nada pelo Johnny Não mesmo Obrigado por me lembrar, né Carrie? Valeu Aí, por que a cara amarrada? Ah, mais um desastre na sala VIP Três horas limpando aquela desgraça Sério, tinha vômito até no teto Aí, tu trabalha aqui? Tô atrás de um cara que tá sempre aí O nome dele é Liam Norton Ah, esse cara Eu não aguento esse babaca O cara já é legal, né? Aham É um otário E a mina que tá com ele Porra, é pior Mina, é? Interessante Enfim, cadê ele? Você sabe que eu não posso falar E por uma graninha Sabe o que eu posso fazer? É importante É importante Deve ser mesmo Tu não tem cara de se envolver com merda Mas Não vai rolar Sério, foi mal E se eu te pagar? Eu pago Eu pago Pra conversar com as gorjetas de merda Tá o zoninho dele recebendo de ele Volta depois que a boate fechar E dá uma olhada na sala VIP Mas ó Eu não falei nada, valeu? Beleza Ainda bem que eu falei com os carinhas ali Sala VIP Depois que a boate fechar Eu tenho só que espira Assim não dá Parece que esqueceram Que tem gente Que mora aqui Eles acham que os VA's não fazem barulho Ela tá reclamando E ela Tá fechado Oh Onde tu pensa que vai? A boate tá fechada Sim Eu quero entrar quando tá fechado É, eu entro Tô procurando um cara O nome dele é Leonor A boate tá fechada Tu sabe onde ele tá? Mete o pé, mercenário Não vou falar nada Oh, é urgente Melhor repensar essa escolha De ver a mãozinha Olha, é importante Eu pago também Deve ser mesmo Pra você Porque pra mim Eu tô cagando Deve ser importante pra você Porque pra mim eu não tô nem Ah, só isso? Posso dar choque no seu? Germaine, você tá? Você tá feliz, hein Germaine? Hum, 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 hum Hum, hum Vou entrar aqui, hein Vou entrar aqui, hein Ó Ah, não consigo entrar aqui Eu não consigo nem falar com ele de novo Onde tu pensa que vai? Ah, tá bom A boate tá fechada Tá fechada, blá, blá, blá Então vamos Entrar Em algum outro local Sempre tem, né Uma saída lateral Aí Ah lá, que beleza Vamos Ativar a escadinha Não, tem que Pular lá mesmo Ainda bem que eu tenho super pula, né Aí Vamos deixar já Ativado Eu quero ver como é que eu vou chegar Até ela Bom, assim também Assim eu não vou chegar lá em cima nunca Mas tem a portinha ali que eu não vi, caramba Tipo Tá do lado ali Eu não tinha visto Aí, agora sim Vamos Entrar Ué Não dá pra entrar por aqui Que droga Ah, mas tem que ser a noite também, né Ué, ele falou que era depois que tá fechada Eu tenho que esperar mesmo o negócio abrir Pra depois fechar E depois Esperar ela fechar de novo Tá bom, vai Vamos Passar o tempo até a noite, então Uh, olha só que legal Apareceu o taco de beisebol dourado Lendário Finalmente Vamos criar ele, então Aí Espera aí Eu criei ele ou eu modifiquei o que eu tinha? Ah, não Eu criei ele mesmo É, esse aqui eu já vou usar Vai que eu preciso Trazer alguém Ó, caramba Eu tô chique, hein Eu tô com a jaqueta Ah, eu tô com a jaqueta do samurai, caramba Eu quero a jaqueta do The World Runners Pô, muito mais bonita A jaqueta do David Mais da hora Caramba, meu cabelo Tá tudo bagunçado Tá parecendo o Johnny mesmo Cadê o meu bonezinho? Eu tava com alguma coisa Nossa Caramba, o cabelo fica assim Não tem como não Batana É um gorro Nossa, parece um mendigo agora Mas tá bom Vamos passar o tempo Até a noite Eu acho que é isso, né Nossa Uou Eu acho que eu fui Pra outro mundo Caramba, a Claire mandou uma mensagem ali Deixa eu ver se Consigo É, eu não consigo Eu não sei nem como é que eu subi aqui em cima E pra que que eu tô subindo aqui em cima Caramba, tinha um itemzinho aqui Deixa eu ver se eu consigo ver a mensagem Cadê a Claire? As mensagens Deixa eu ver o que ela mandou Rapidão, gente Coração com coração Fala a vez Eu queria agradecer pela nossa última conversa Você ainda quer acabar com ele? É, já me decidi Valeu por você abrir comigo É, é bom, né? Conversar Vai ter por me escutar Ah, que bonitinho Significa muito pra mim Te vejo aí, Claire Vai ficar tudo bem Beleza Legal, maneiro Maneiro Ainda vamos acabar com o cara lá Não vai ter como, né? Vamos então Entrar aqui pela noite Eu tô passando na fila Ah Legal É, na sala VIP Depois de fechar Vou pegar todos os negocinhos Que tiver por aí Oh Fala assim comigo não, hein? Will Smith Dos anos 60 Ah, beleza Ih, olha aí Usar habilidade técnica Muito bem E eu acho que eu tô chegando No lugar certo, né? Credencial de funcionário Olha aí, que beleza Agora eu posso andar Pra qualquer local aqui Ih Ah, aqui é o local da entrada É, um bom local Pra eu sair daqui também Ah, maneiro Sala de segurança Deve ser ali na parte de cima, né? Eu não sei como é que chega lá Vamos usar uma outra entrada aqui E a sala VIP É aqui E abaixadinho Ah, elevador É numa área mais alta, será? Deve ser, né? Ah, muito bem, galera Eu tive que sair aqui um pouquinho Então, eu acho que eu tenho que ir pro Terra Eu não entendi muito bem Onde a gente tem que ir Mas eu tenho que ir na área VIP E pelo mapa parece que é a parte de baixo Vamos usar esse elevador aqui É, eu tenho que encontrar o Lian Tá Vamos ver o que tem aqui Ah, tem só o cartãozinho Mas eu já peguei Quatro credenciais já Quatro ou três, eu acho Um dinheirinho Dá pra usar no computador aqui, não dá não? Arquivos E ó, tipo arte Ah, é tipo Área de arquivo VIP, elevador VIP, sala Elevador Sistema de segurança Controlo de remoto Ah Ih, olha lá Esse cara aqui não é o cara Rélico? Rélico? Ih, olha aí Falando nisso Quando fizer o BK Esse cara é o Lian Caramba Olha lá Ih, caramba Exatamente Exatamente Eles acabaram contigo No caso dela Só querem um backup Um backup Vê, a gente tá falando de uma pessoa Não de fotos das férias Não é só salvar O cara nem perguntou Só tá fazendo pelas costas dela Ele não tem o direito de fazer isso Na boa Ninguém tem Principalmente sem ela saber Porra Como eu vou falar isso pra ela? Tu não precisa Tem câmera E onde tem câmera? Tem gravação É isso aí Roubando os dados É isso mesmo Bom, então Então lá É a área VIP É na parte de cima Por isso que eu não consegui acessar Então Como é que eu Roubo os dados aqui? Ah, tá Eu apertei Sem querer Roubando os dados Da área Beleza Já temos provas Pra poder falar com ela Essa Lizzy Eu vi uma imagem dela Sobre a coisa da DLC Não sei se ela vai ser O tema principal da DLC Será que alguém fez Uma cópia dela? Consegui umas coisas Sobre o Leon Importante dizer E aí Eu tava certa? Não É pior Não Pior Lizzy Muito, muito pior Melhor falar o que que é Já Ué, como assim? Olha Eu não sei dos detalhes Mas O Leon Ele quer um engrama seu Quer te copiar Ele quer copiar E modificar Ele disse Que tá com medo Por você E de você Não Não, não acredito Tá me ouvindo? Em nenhuma palavra Você tá mentindo Tô com os dados Pra provar É Toma Vou mandar 4G Não, não Deve ser 8G Já Eita Ih Beleza Foi simples Fazer isso aqui O que que tá aparecendo O negócio? Ah, é pra eu Ir embora daqui, né É Muito bem Peraí, mas Tem essa portinha aqui Não tem algo pra fazer Pra cá, não Parece que não E olha lá Ué, por que eu não consigo abrir Usando meus códigos? Ah, olha só que beleza Já saio aqui na rua já Belo atalho Ah Muito bem Nossa, tem várias áreas de Eita Ajudem Fala, ajudem E aí, Jury Qual a boa? Ah, tu sabe O de sempre E você? Tem dia que é bom Tem dia que é ruim Tem dia bom Dia ruim O mesmo de sempre Você tá me ligando Só pra saber Como eu tô? Ou? Não Pra pedir alguma coisa Eu quero te pedir um favor Com certeza Pode pedir a vontade Pode pedir a vontade Como você sempre tem emoção Gente, interessante Nunca é tediosa Com certeza Mas já que tamo aqui, né? Me diz qual é Relaxa O sol vai ter que explorar Não vai precisar de arma nenhuma nessa missão, não Só de um traje de mergulho Mergulho? Pra quê? Tá muito estranho assim, hein, Jury? Aqui Minha peça Fica marcada Em traje de mergulho Minha peça Depois do rancho coronado Conhece? Sim Sim O que que tem? Não tem nem água lá E ó Cancela os imprevistos marcados Cancelarei Oxi Ok É Vejo lá Demorou Te encontro lá Tem alguma zoeira Tem alguma zoeira com ela ali E essa Lizzy Mandou aqui Desconhecido Ok Nem me fala Espero que fique tudo bem entre vocês E manda mensagenzinha Vocês vão se consertar Se não vir mais um palavrão ali Eu não falo nada Muito bem Pyramid Song Posso mostrar isso aqui? Ah, tá certo É isso mesmo Da Jury Nossa, 5 quilômetros Onde que tá o próximo ponto de teleporte aqui? Que eu não vou andar de carro Três aqui não Vou pegar o metrozinho aqui Mas cara, é gostoso ficar andando aqui no No Cyberpunk Tem muita coisa que eu não vi ainda Então Algumas áreas da cidade Às vezes tem que parar um pouquinho E dar uma apreciada Eu acho bem legal Bom, então eu vou Andando até o metrô ali Acho que vai rapidão Olha aí Tem uma parte da represa Que tem água aqui Eu via só aquele portão gigante Eu falei Caramba, tá tudo seco aqui Não parece que tem água em algum local Não, é o V É o V Tá decepcionado? Porra Foi mal Eu não entendi direito como funciona esse negócio Tem que tomar uns remédios Simples Imagina que o Johnny tá só de carona Uhum E conhecendo a peça Ele não pagou pela passagem Não Enfim De qualquer forma Eu que tô no volante E prefiro continuar assim Saquei Tu que vai trabalhar então Mais boa Aconteceu alguma coisa, Carrie? Então Que parece ser Ideal pra você Agora que eu vi que ele tá com a guitarrinha Outra música? Será que? Rebelde sem causa É, tô tentando chegar mais Mas o jogo não tá deixando Então Melhor a gente sair do carro Achei engraçado O jeito que ele Fala pra gente Que eu tenho aqui a pele O carro fica indo Mais devagarzinho Ah, mas beleza Que local que é esse aqui? Ah, encontre-se com a Judy Amanheceu Beleza Vamos esperar aqui Pouco tempo depois Eu sei que você tava cantando A musiquinha doce Como é que é? Eu não sei como é que é Deve ser isso Fala, Vi Diz isso por causa da porra toda Que a gente passou Ah, não fode Alguma novidade Das mocs Eventos Ideias Sei lá Não vejo elas tanto assim Como assim? Ué? Tu sabe como elas são Me enchem a porra do saco Às vezes Me diz Qual é a última boa Da Cláudia? Nada de interessante Uma situação nova Geralt tá tentando se adaptar Eu também A gente matou a mulher lá Fez um regaço em tudo Então acho que não tá legal Não significa que não tá Tu tá meio depressa Sim, por quê? Ah, não Júri Pô, eu tava maior feliz Eu chego É, sim Da Arasaka Da Arasaka Da Militec E de como o mundo Tá indo pro caralho Sim Só Não quero pensar Em nada disso hoje Em nada triste Beleza, então O que a gente tá fazendo aqui? Vai me falar O que a gente veio fazer? Andei mexendo bastante Em algumas NDs E descobri um jeito De gravar as experiências De dois atores Ao mesmo tempo Pensei em testar contigo Se você topar, é claro Como alguém combina Duas trilhas neurais Separadas Primeiro, eu tentei Criar um único perfil Com dois fluxos de dados Não deu muito certo Deve ter embolado tudo Interferência Ruído branco Tô sabendo de tudo Com certeza O efeito foi meio bizarro mesmo Mas aí Eu tentei mais um pouco E consegui Isolar Sensações específicas Aí você carrega elas Em trilhas neurais Separadas Sem perrengue Fica bom Uma das coisas Que a gente não fez Muito mais no jogo Foi Usar as NDs É pra eu fazer o quê? Foi só duas vezes Que eu usei Você, amigo Vai gravar uma ND comigo Só isso? Olha Não vamos nos precipitar Mas pode ser O maior trabalho Da minha vida Tá bom Vamos fazer um vídeo Pela cabeça O Cafofo Era de um conhecido Agora tá vazio Mas eu tomo a liberdade De ficar lá De vez em quando E é lá Que a gente vai gravar? Não Falou pra ir debaixo d'água Debaixo d'água O Johnny já tá Não, de jeito nenhum Pode esquecer Diz pra ela Já outro maluco qualquer Tem medo de nadar Demorou de bom de formar? Bom de formar? Por que tá dizendo isso? Perguntar pro Johnny Eu sei lá Não gosto muito da ideia Só isso É que Quando eu penso na escuridão Na profundidade Nas mãos que eu não tenho Suando litros e litros De um suor Que eu não produzo Então fica na praia Trouxa Claro Só se for agora Então fechou Vamos lá O equipamento tá aqui Maneiro O Johnny que Sei lá A gente já tocou A musiquinha pra ele Já tá tudo bom Onde que que tá? Bota o traje Marinheiro de água doce Ah, tá aqui Caramba Equipar Vou botar esse gravador em você Você não perguntou se eu sabia Ele me perguntou se eu sei nadar Não tem medo de eu afundar direto Que nem uma pedra Diria que é meio a meio Pela filmagem Eu arriscaria de boa Já é mais experiência Pro negócio É, tá bonita nessa Graça com traje de mergulho Mas ela não liga pra gente Não vem com essa, tá? A água é tóxica Tem algum problema? Por isso esse traje todo aí Tá bom Beleza, então vamos Lá vou eu pra essa água fria do cacete Aperta o USB Tá, tudo certinho Você primeiro É só pular Tá bom Fica logo atrás de mim E tenta não descer muito rápido Eu não sei nem nadar direito Eita Beleza Ah, ela tá ligando Porra, o que tá ligando agora? Pra onde a gente tá indo? Até a metade da profundidade máxima Vai ficar bem escuro Mas a correnteza é leve Vai ser tranquilo Quer as coordenadas precisas? Seria bom Ah, é só eu ficar colado em você Valeu, falou Ih, tem uma pista aqui Pra você, ND É mais do que um jeito De ganhar uns adinhos, né? Ai, ai Pensa só Quadros, músicas Tudo isso provoca Respostas emocionais É, é assim que a criatividade funciona Não é que da hora Um pedaço de santa Então a arte é um receptáculo Acionador de emoções As NDs são as emoções Na mais pura forma Demorando pra descer, o Júlio Vamos Não tem animal aqui no futuro? Parece que não, né? Isso é um negócio que a gente ainda não vê aqui no jogo Só falta ter algum tubarão aqui Então é isso O que é isso aqui é um elevador? Nada até ali e olha direito pra mim Pode ser? E até onde? Ué Aqui Ótimo Ah, sim Beleza O sinal tá bom Só preciso que você me ajude com algumas coisinhas Vamos calibrar o equipamento Primeiro O sensor de movimento E registro Nada em volta de mim Vai Tá bom Circule a júri Tá, movimento calibrado Pode vir pra cá, Vê Agora Calibrar o áudio Vou contar uma música Tu me diz qual é Tá me ouvindo? Mas Eu te escuto bem Tu precisa de mais alcance Tem que tá Perfeitinho Perfeitinho Que som mais maluca Parece que tem um somzinho junto Que música é Mas já ouvi Agora eu vou cantar É pelo menos assim Beleza Então a gente tá em sintonia Tá Tá bom E agora Agora se prepara pro espetáculo Tá louco Espera um pouco Que da hora Ué Agora agarra isso Eita É como se fosse um elevador Descendo Então vai descer pra caramba Caramba Que doideiro Pô Tem de tudo no jogo Que madeirinho Nossa O negócio ficou escuro Enquanto ela tacou Olá Ih Olha aí Impressionante né Que da hora Pra fazer ideia Que tinha coisa aqui Que da hora Não sei Mas eu com certeza Nunca vi nada assim Isso aqui é lindo Chamava Laguna Band Há uns 15 anos Ainda tinha gente Morando aqui É Eu me lembro Eu talvez me lembro A N Sedan Tinha um plano De construir uma barragem O povo protestou E o resto Você já sabe Ele fizeram a barragem Parquinhos Tudo inundado Tu tem alguma ligação Com esse lugar né Acertou Eu queria chegar Hum Interessante Nunca me explotei Desde que Laguna Band Sumiu do mapa Por que você tá me mostrando isso? Quero captar as reações emocionais precisas Tô achando que isso vai ser perfeito Pra minha experiência E por que vai ser perfeito? Porque acho que você vai produzir Toda a onda de emoções Que este lugar produz em mim Querendo ou não Você vai reagir a essas sensações É isso que eu quero capturar Tranquilo Bora lá então Que da hora cara Bom Eu relembrei tanto Esses momentos na minha cabeça Levo anos Até eu me preparar pra isso Que da hora Tipo umas casinhas De agora né Boa pergunta Eu poderia dizer que tava sem tempo Sem equipamento Com uma conjuntura errada no céu A verdade é que a ideia era meio Estranha Que missãozinha legal É como se fosse em rua Ah lá tem uns carrinhos Tipo assim Não é tão Antigo né Mas O futuro é antigo Aquilo negócio Não tem algum lugar Que tem esse mesmo nome Aqui no jogo Qual os diners Tô seguindo Ah tá soltando os negocinhos de luz Que maneiro Restaurante da flor Melhor rango da cidade E o único também As laricas eram bem mais ou menos Tudo muito cheio de gordura Cara eu digo isso agora Naquela época Era a melhor coisa que eu já tinha comido E ali do lado Era onde a gente morava Eu e meus avós Só me avisar quando quiser ir pra outro lugar Ah peraí Eu queria dar uma olhada nas coisas aqui Tem como eu Verificar Ou é só Dar uma olhada mesmo Câmera antiga Tem uma câmera aqui E ela Tem mesmo Tem um negócio aqui Parece uma câmera antiga DIP 350 Quase uma antiguidade Gosta? Tá brincando É incrível Pegar a camerazinha então Bastão de roca antigo É Toma essa câmera Melhor ela na tua mão Do que aqui Juntando alga Valeu E os teus pais? Meu pai nunca apareceu Minha mãe morreu quando eu era pequena Nem me lembro o direito dela Ainda tem uma foto dela Mas Pra mim é uma estranha Ah eu tô ouvindo Caramba Eu tô tipo ouvindo as lembranças dela então Por causa do link Como é que eles eram? O vovô era apaixonado por tecnologia Me ensinou tudo o que eu sei Ele contava tanta história Eu nunca me cansava de ouvir ele contar A vovô era temperamental Numa hora era esquentadíssima E de repente ficava uma pedra de gelo É madeira Deixa eu continuar pegando as coisas aqui Bastão de roca Era um rink de patinação? Imagina Era roca E no patins de roda mesmo Ah eu tenho Caramba Eu tô realmente ouvindo os Pensamentos dela Meio que é à toa né Aí tem coisa aqui também Lugar estranho pra uma foto emoldurada A água deve ter trazido ela de alguma casa Alguma coisa pra pensar? Não, nada demais O que mais que eu posso achar? Eu tenho a placa né Parece que caiu do melhor rango da cidade Deixa eu ver Sua infância tinha gosto de Marshmallow tostado Ele sempre pegava fogo De verdade Mas isso não te incomodava É como diz aquele ditado nômade Gente fresca pra comer Acaba sem jantar Bom Aquele queimadinho Dá um sabor especial Em todas as comidas Ok E pra onde teus avós foram? Pra Night City? Tô só continuando É, por alguns anos Alugaram aquele apê que eu moro agora Mas eles odiaram a cidade Se mudaram pra Oregon De vez em quando eu vou lá visitar Vamos continuar, Jury Sim, sim, claro Segue o líder Maneiro Uma boa forma de ir conhecendo os personagens A gente tá procurando alguma coisa especial? Não Mas não custa olhar em volta Pegar a sensação de cada coisa Parece que a gente tá fora do tempo Como num globo de neve Depois disso podemos ver o que tem lá em cima Ih, uma igreja Não dá pra imaginar nada tão fora do lugar Num mundo assim Submerso Garrafa d'água Parabéns, Jury É um carrão antigo Novo, mas antigo Olha, eu realmente não entendo Por que eles deixaram os carros pra trás Quando tiveram que evacuar Ih, qual é? Tá achando que eu sou velha assim? Esses trombolhos tem mais de um século Nossa Quando eu era pequena Eles já estavam aí Eita, Jota Ah, tá na perto de cima Pra Max tá aqui Pros doidões também Beleza, ainda posso procurar mais alguma coisa Deve ter mais alguma coisinha por aqui E olha lá Uma boneca Antique É... sua? Pobrezinha Ficou aqui sozinha por 20 anos Então é sua? Não Era da Jenny Chapman Mais lembrança Boneca de um Mas eu posso te ajudar Cura Você pegou a boneca dela? Ah, tá Escondi Era um monstro Escondeu? Por quê? Ah, porque eu achava que era coisa de retardado Eu queria mesmo é que ela me notasse Hum Foi-se o tempo em que boneca era sua coisa de criança Agora é boneca Quero ver o que mais tem aqui Por então, quero te mostrar uma coisa Tu não tem noção do quanto é esquisito nadar por aqui Era aqui que tu brincava, corria Onde tu passava os dias Acho que eu consigo imaginar Que maneiro, cara A igreja tá intacta Sempre pareceu velha e... Parece que caiu aqui Direto do espaço cederal Os sinos... Tavam rachados também Tinha um som Macabro Que estranho Eu não tinha nenhuma lembrança disso Agora parece que eu tô ouvindo É Será que é porque eu também ouvi antes? Eu também ouço esses sinos Sério? Tu consegue ouvir minhas lembranças? Que estranho Esse efeito colateral Ah, fechada Que saco Posso procurar uma entrada Tá bom? Fica à vontade É, por cima, né? Gostava de ir à igreja? Eu não ia assim à igreja Mas é... Nunca prestei muita atenção Ah, que interessante Sabe como é? Assim que soubemos que logo na frente seria inundada As pessoas se reuniram aqui pra protestar Achei uma abertura Acho que é tranquilo a gente passar Tô rindo Só vim aqui por cima Eita, já tá aqui já Caramba, ela é rápida Olha que legal Entrei aí uma vez quando não tinha ninguém por perto Fiquei perto do altar e tentei imaginar o que passava na cabeça daquele padre olhando aquela gente toda Nessa época eu pensava como é que ele consegue ler o pensamento dos outros Saber de tudo Oh, tem dinheiro aqui Deve ser a caixinha da igreja E aí eu gritei pra caralho só pra ouvir a angústica Ah, não te pegaram E não te pegaram? Eu corri pra caralho Ih, não Caramba Ah, meu Deus Caramba, o que que tá acontecendo comigo, mano? Ah Uou E agora? Vê, por favor Morre não, bicho Ainda bem, caralho Cê tá vivo Eu acho O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, você desmaiou Ainda tô gravando ainda Como tu conseguiu me tirar de lá? Sei lá, eu nem pensei em nada Só que eu tinha que conseguir Cuidado, calma aí Você ainda subiu no elevador, hein? Que salvou a minha vida Obrigado Eu te disse que nadar nessa água tóxica era caixão e vela Uma porra que tu nunca me escuta, né? Não, gente Lixo tóxico? Foi o seu construto que fez isso? Cê ouviu ele? É, eu sei Ai, a gente tá conectado, né? Será que ele consegue ouvir? Ouvir não é bem a palavra Parece que Brotou na minha cabeça Xinga ela, Johnny O pensamento que não era meu Nem seu Ah, eu não quero ignorar ele Ah, ignora essas besteiras dele É um Relacionamento complicado E eu ainda me preocupo Tu não vai conseguir voltar pra cidade agora E eu também tô acabada A última coisa que eu quero é dirigir Vamos pernoitar aqui O que que cê acha? Pode ser Por que não, né? De quem é esse chalé? De quem é o chalé, então? Tu disse que conhecia o dono Um dos nossos vizinhos fez questão de ficar em Laguna Pente A polícia arrastou ele pra fora de casa antes da água levar tudo Então, ele construiu outra mais perto possível, mas Ficou doente A água era muito mais tóxica na época Que droga, hein? Ih, ela tem historinha aqui 2062, caramba Eu queria ler esses negócios De frio Vou fazer um café Não, tô de boa Ou, vai Pode fazer Como você quer o seu? Forte Ahn... Puro Sem nada, por favor Igual coração de mercenário Eu gosto com adoçante, mas... Tá bom Ih, acabou a energia? Esqueci de ligar o gerador Acabou a energia mesmo Que doido Tô roubando toda a sua comida Gerador? Pô, só falta o quê? Hidromassagem? Sauna? Não Mas tem água encanada Deixa que eu ligo Onde que é? Você, segura a onda aí Tá, vou pegar leve Ahn... Vai lá fora, né? Toda essa gente da cidade é... Deprimente Quase todo nômade tem uma história assim E todas começaram iguaicinhas Com alguém deslocado Eita Eu tô ouvindo ela? O que ela tá fazendo? Que maluquice É porque eu ainda tô gravando um negócio, né? Tudo ligado Seu spa particular Tá aberto ao público Olha lá Ela Júri Caramba, eu tô ouvindo Eita Eu tô ouvindo coisa dela com a Evelyn O que aconteceu? Júri Júri Nossa, eu apertei a primeira coisa O que que foi? Eu te escutei direito O que que houve? Não Nada O que aconteceu, mano? Tava ouvindo ela falar com a Evelyn Peraí Tô pensando na ela Não, não confia em mim Depois de tudo que a gente passou Deu merda lá na Cloud Uns cabeça uca dos garras de tigre Se vingaram da Hiromi Teve até tiroteio O Tom morreu Eita, que droga A Jane quase não sobreviveu A casa tá fechada Até segunda ordem Prefiro não comentar Nem pensar no assunto Não queria te contar Não queria que achasse que Desculpo por algo E por que você achou Que eu pensaria assim? Não sei Eu... Desculpa, tá? Vamos mudar de assunto Acho que... Eu vou deitar Toca a borda Beleza Caramba Eu tava tentando meio que ouvir O que ela tava pensando lá Da Evelyn Eu achei interessante isso É, se tivesse uma tecnologia dessa Não estaria ferrado, né, gente? É, peraí Você vai deitar onde? No sofá? Ô, louco Vai deitar na cama lá, bicho Ai, que vontade de estourar essa garota Aí, vambora Só não acorda ela Eu tô conto com ela Eu tô conto com a Jury Por quê? Porque ela se importa E isso só lembra que você é um bosta narcisista Ô, louco Quer saber? Essa mulher é maluca Não quer sair pela porta Pula pela janela E finge que tá surpresa Quando acaba se machucando Ela te lembra a Alt, né? Que pariu, não? Que pariu Que nem a Alt Nem nada do que a gente teve junto Bora meter o pé dessa porra Pode ser? Eu não vou deixá-la sozinha Vai nessa tua, então, caralho Eu não vou deixar ela sozinha No meio do nada Ai, não dá pra conversar contigo Quando tá sentimental Sentimental Tempo Vai tirar um cochilo Senão a gente vai acabar discutindo É, é isso aí Fica aí, Johnny Você podia deitar na cama lá, bicho Vai deitar no sofá Fica tudo torto Beleza E eu fico na melhor cama, né? Ai, que beleza Muito bom Tirar um ronquinho E acabou Pelo menos eu fiquei aqui, né? Porque da outra vez ela também Bom, da outra vez ela deixou eu dormir E foi embora Mas é bom eu Ter ficado Pelo menos E ela vai ter ido embora agora E ela vai ter ido embora agora As minhas roupas tudo no último É, peraí, eu não uso o sutiã Eu acho que não Tem alguma coisa pra ver por aqui Essa aqui parece ela Não Vamos lá Encontrando a Judy Não tá lá no sofá, né? Então tá lá fora Judy Ah, droga É, eu acabei passando sem querer Dia Dia Quer saber Sobre ontem Acho que eu mudei de ideia Na verdade eu te liguei Porque queria me despedir Puxa Essa cidade já me machigou Agora tá me cuspindo Essa só vai sair da cidade, só, né? Eu vou tomar meu cafezinho Que eu tava esperando desde ontem Muito bom Amor Sabe por que eu vim pra Night City? Porque eu achei que ela tinha oportunidades Que eu não ia achar em outro lugar Eu me sinto afundando numa areia movediça Ninguém merece viver assim Ninguém mesmo Eu te entendo Não posso deixar Night City ainda Mas um dia, quem sabe Me dá sua mão, V Ah, dá na mão Nem precisa de pergunta Ih, olha lá que dó Virus carregado Passando o vídeo É a gravação Ah, parabéns Acabei de te dar acesso ilimitado ao meu AP Eita Quer que eu me mude? Se você quiser Ou você pode passar lá Quando sentir saudade Ah, não sei nem o que dizer Nem sei o que dizer Ninguém nunca fez uma coisa assim pra mim Demonstra confiança Se cuida Se cuida, Vê É sério? Essa é a última vez que a gente se vê? Há dois segundos eu não imaginaria isso Um vejo motivo pra prolongar Vou ficar aqui uns dias e depois partir Foi ótimo te conhecer, Vê Até mais E Me chama no Olo quando puder Caramba Aí concluímos a história dela Até mais, Juri Juri contra Night City Ah Bom, mas É É melhor ela Ver o que ela vai fazer Que da hora, cara Pô Curti Vamos Achar alguma foto Pra miniatura aqui Nossa, esse pôr do sol Tá bonito É, eu não posso entrar na água Ah, eu não posso entrar na água Tox Muito bem, galera Acho que eu vou Aí Deixar alguma foto assim Se eu colocasse mais baixa Daria Tem um modo de foto também Mas deixa pra ver É Eu vou indo nessa Meu, muito obrigado por assistirem Mais um episódio de Cyberpunk Vamos esperar a atualização Pra ver o que vai acontecer Com o jogo base E depois a gente compra a DLC E continua Com Phantom Liberty Que eu acho que é o nome da DLC Então, muito obrigado por assistirem Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu gostei Um comentário E eu vejo vocês no próximo episódio Certinho? Falou, galera Valeu